Lenivalda e as filhas Letícia e Milena estão de malas prontas para curtir a festa de São João no interior do estado. Elas embarcaram hoje na rodoviária de Salvador com destino a Piritiba. Ficaram um pouquinho na roça, dá para curtir 20 dias de férias das meninas, né? E é isso aí, né? E no dia 8, 9, tá voltando de novo, né? A Agerba preparou um esquema especial para atender cerca de 180 mil passageiros que devem passar pela rodoviária até o dia 24 de junho. Somente nesta quarta-feira, que antecede o feriado de Corpus Christi, são esperados 55 mil passageiros. As empresas se prepararam e colocaram à disposição dos usuários cerca de 1.800 horários extras e caso a demanda aumente, abrirão novos horários ao atendimento aos usuários. Reforço também na segurança. No terminal de desembarque de passageiros, a Companhia de Operações com Cães da Polícia Militar realiza buscas para evitar a entrada de drogas e armas de fogo na capital baiana. Em períodos de festas populares, São João, Semana Santa, final de ano, nós intensificamos a operação fazendo com mais frequência. Trabalhamos com cães, entorpecentes e armas de fogo. Para quem pretende viajar utilizando o sistema Ferre Boat, contará com seis ferres realizando a travessia entre Salvador e Bom Despacho. Com destino a Amargosa, Elci escolheu Ferre para economizar tempo e chegar mais rápido no encontro com familiares. A gente consegue economizar em duas horas, indo por aqui. Entre os dias 19 e 25 de junho, devem passar pelo sistema Ferre Boat 21 mil veículos e mais de 143 mil pedestres. Desta quarta até sexta-feira, o sistema funciona 24 horas a partir do terminal de São Joaquim. Tudo para garantir a festa de pessoas como Dona Ednalva. Eu estou indo para o Santo Antônio de Jesus e a expectativa é que dê tudo certo e muita farra.